Música Pessoal, estou aqui na estação de Mauá Indo agora para Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Campo Grande e Paranapiacaba, tá? Tem mais um passeio bem legal nesse sábado de inverno aí, valeu? Então é isso daí, vamos aguardar o trem aí para a gente ir para lá Música 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 Galera, já cheguei em Rio Grande da Serra E o frio está entrito isso aqui, muito inefroeiro, muita garoa, tá? E é o que a gente vai estar enfrentando daqui para frente, vocês vão ver que legal vai ser esse passeio Vamos lá? Música 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 Eu estou aqui em Rio Grande da Serra, enfrentando essa friagem, tá bastante frio Está aproximadamente 6 graus aqui, tá? E quero estar mostrando para vocês aí as imediações do centro da cidade de Rio Grande da Serra Quero especificar alguns pontos que eu acho bonito, tá? Observem aí aquela casa, casaria, que se conservou aí, da ação do tempo, né? Vem aqui que eu vou mostrar mais coisas para vocês, legal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse é o Rio ali, para vocês darem uma olhada, eu sei que legal que é esse Rio aqui Olha só, olha que maravilha E o grande da serra. Bonito né galera? Bonito né? Muito legal. Então vamos dar prosseguimento ao nosso roteiro? Vamos lá? Pois então já cheguei em Campo Grande. O tempo está frio, como eu já havia falado. Aqui está mais frio ainda. E agora a gente vai estar subindo aqui as imediações da capela Bom Jesus dos Viajantes. Vamos ver se ainda tem alguns vestígios dela, se ela está do pé ainda. Ou se há possibilidade de a gente estar adentrando nela ou ficando só pro lado de fora. Vamos dar uma olhada lá pra gente ver como é que ela está. Porque faz muito tempo que eu vim aqui. Vamos lá? Ao subir a colina, avistei a antiga capela que fica localizada no topo. Possui aspecto antigo, pitoresco, toda construída em alvenaria, com uma porta central em arco pleno e duas janelas em cada lateral. Foi no passado construída com a aprovação do excelentíssimo senhor arcebispo de São Paulo, dom Duarte Leopolde Silva, aos encargos do padre Luís Capra, por volta do ano de 1913. Esta capela também é conhecida como Capela do Senhor Jesus Cristo Redentor do Mundo. Pessoal, já estou aqui então em Campo Grande, tá? Nesse dia de inverno rigoroso aqui, que está 6 graus, que está bastante frio, tá? E eu estou aqui no alto do morro da capela Bom Jesus dos Viajantes, tá? Então a gente vai estar agora entrando dentro dela, dando uma olhada como ela se encontra fisicamente, tá? Dá uma geral e depois daqui a gente vai seguir o nosso roteiro aí, tá bom? Então vamos lá comigo, para vocês dar uma olhada como está a situação da capela aí. É isso aí pessoal, infelizmente a capela se encontra em ruínas, tá? Bastante deteriorada, abandonada e vandalizada, que é o mais triste, né? Muito vandalizada, né? Então observe aí os aspectos da verdadeira aí, dos tempos modernos aí, tá? Infelizmente. Você vê que estamos aqui na base central da capela, ao alto aqui a torre, olha o que está aqui lá em cima, que interessante, a parte lá. Tem bastante goteira, umidade, né? Então você percebe que está bem abandonada mesmo, né? O que está aqui atrás de mim voltar, se não há nenhuma imagem, não está aqui. O teto, vamos para de novo. A gente vai estar indo para Paranapiacara, tá? A gente vai estar indo para lá e vou fechar aqui então, tá? Vou passar a minha frase, lembrando, aqui apesar de todo esse vandalismo e decadência e abandono, não vamos esquecer que aqui ainda é um lugar sagrado, que merece todo o nosso respeito e a nossa admiração, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora, a gente está bem perto aqui das ruínas da ferrovia, tá? Da estação de Campo Grande, só que antes da gente estar chegando na ferrovia, eu quero mostrar para vocês essa placa que sinaliza coisas bastante interessantes aqui, vem cá. As placas que a gente vai encontrando no caminho são bastante animadoras, vem aqui para vocês dar uma olhada no que está sendo com essa placa aqui, e isso incentiva a ir adiante. Olha isso. Isso que eu vi, propriedade particular, proibido a entrada. Pessoal, então estou aqui fazendo essa caminhada longa de Campo Grande até Paraná-Piacaba, tá? Pelo antigo caminho Piabiru-Tupiniqui, mostrar para vocês aí a Serra do Mar, tá? As plantas, as árvores, as flores, né? É bem legal estar vendo isso que eu estou vendo agora e sentindo também isso que eu estou sentindo, tá? Olha que coisa mais linda que é estar aqui no seio da natureza. Vou fazer aqui um 180 graus para vocês verem, né, aonde que eu me encontro nesse momento aqui, tá bom? Olha que legal. Estou mostrando para vocês aí. Vou dar uma parada aqui para vocês verem. Olha isso. Traz de mim aí a Mata Atlântica, tá? Mata Atlântica. Olha que legal. Muito bom, né? Quero mostrar para vocês também uma coisa interessante, pessoal, que é um pé de samambaia, tá? Que segundo aí os meus estudos aí, o que a minha professora também me ensinou na aula de Biologia, é uma das plantas mais arcaicas aqui, mais antigas da Mata Atlântica. Segundo estudos aí, é uma planta pré-histórica, tá? Vou estar achando uma aqui para mostrar para vocês e filmar ela. Deixa eu ver se eu acho uma aqui bem legal. para mostrar para vocês aí. Estou pegando aqui, deixa eu ver se tem aqui. A gente já vai filmar. Aqui, acho que eu já achei uma. Olha aí. Isso aqui é um pé de samambaia. Olha que legal. Mostrar para vocês aí. Legal, né, galera? Isso aí. Então vamos lá. Partiu, Paraná, Piacaba. Olha que interessante, pessoal. Um pé de samambaia da Mata Atlântica, bem legal, tá? Para histórico, nativo aqui do lugar, bem legal mesmo, tá? No seio da floresta da Mata Atlântica aqui, mostrando para vocês aí com bastante exclusividade, tá? Isso aqui é legal de se ver, hein? Um lugar melhor para tomar um vinho do que na Serra de Paraná Piacaba, no meio desse nevoeiro aqui, ó. 6 graus de temperatura, garoa, tá? E só eu aqui, de uma forma excêntrica, bebendo esse vinho chileno aqui. Isso é muito legal, galera. Lembra? Lembrando os bons momentos da juventude quando eu vinha para cá, todos os sábados à tarde, fazer esse tipo de passeio, esse tipo de rolê, que é bem legal. Bom, vamos seguindo em frente aí, então, com esse roteiro. Lembrando, aqui era o antigo caminho Piabiru-Tupiniquim, tá? Antigo caminho. Vamos lá? Pessoal, estou aqui no seio da Mata Atlântica, na Serra de Paraná Piacaba, passando a maior aventura. Aqui eu vou mostrar para vocês, hein? Vem comigo. Vem comigo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, estou tentando filmar aqui a descida no rio aqui, está para o rio. O único acesso que eu encontrei aqui no meio da Mata Atlântica. Muito perigoso aqui, mas emocionante. Fantástico estar aqui nesse lugar. Foi aqui, exatamente aqui que eu vim com meus amigos aqui nadar antigamente. Olha isso, é isso aqui mesmo, é aqui. Achei o lugar. Galera, olha isso. Galera, olha isso. Galera, olha isso. E aí E aí E aí Pessoal Olha que legal isso Estou passando pela mesma experiência Que Padre José de Anchieta passou Subiu a Serra de Paraná Que acaba Se agarrando no cipós aí nas árvores Pra não cair um tombo, tá? Porque é de difícil acesso e muito perigoso Tá? Não queiram fazer o que eu estou fazendo Que é muito perigoso Mas é bem legal É adrenalina Vamos nessa? Em nome do Padre José de Anchieta E de Manuel da Nóbrega Vamos lá Pessoal Quem já assistiu o filme A Missão Vai lembrar dessa cena aqui Que eu estou vivenciando agora Não esqueçam de ver o filme A Missão Com Robert De Niro É bem isso daqui Que eu estou vivenciando agora Aqui na Serra de Paranapiacaba Não esqueçam de ver o filme A Missão Pessoal Já saí do vinho lá E agora eu já estou aqui Bem perto do Instituto de Botânica da Serra de Paranapiacaba Debaixo de chuva Mas está bem legal, tá? Aqui é uma reserva de mata atlântica preservada Trilha Tupinambá Trilha do Pia Biru Tupiniquim Antiga, tá? Bem legal A placa aqui, galera Bom, cheguei aqui no extremo, tá? Daqui não dá para ir mais Aqui é um avismo muito profundo Muito perigoso E não tem como ir daqui para lá, tá? Então isso aqui é um pedacinho Do Pia Biru Tupiniquim, tá? Que estão nos mapas antigos aí dos jesuítas, tá? Só que infelizmente não dá para a gente estar se arriscando daqui para lá Muito perigoso E eu só vou trazer vocês até esse local, tá bom, pessoal? Só para vocês terem uma noção Da dimensão do que é a Serra da Mata de Paranapiacaba Ou da Mata Atlântica aqui, tá bom? Então é isso daí E a gente não tem condições de estar enfrentando aí A selva da Mata Atlântica Que é muito densa, muito extensa e muito perigosa, tá? Então o nosso roteiro, ele se encerra aqui, tá bom? Essa parte, tá? Olha aqui Infelizmente não dá para ir adiante Então é o limite de quem está no alto da Serra do Mar Em Paranapiacaba Olhando aqui, você percebe nitidamente aqui O antigo caminho, os túneis da funicular, né? A Serra Velha, a Serra que se desce a Paranapiacaba Enfim, aqui é o limite do Pia Biru Tupiniquim Esse é o ponto onde se diz Paranapiacaba Um local de onde se avista o mar Lá embaixo vocês vêem então Cubatão, Piaçaguera Santos e São Vicente Bom pessoal, boa noite Já cheguei em casa Já estou aqui no conforto do lar, tá? Me aquecendo aqui da friagem aí Que eu enfrentei lá na Serra do Mar Em Paranapiacaba E agora é hora de relaxar um pouquinho Se aquecer E degustar um caldo aí, né? Um caldo bem legal De legumes aí, né? E relaxar um pouquinho E bora lá fazer a edição Desse material que eu registrei hoje Que foi muito legal, tá? Então agora é hora de ficar de boa aí Estou do lado do fogão aqui Me esquentando um pouquinho, né? É isso daí Muito bom Tá galera? Então é isso daí Ó meu, valeu aí